Começa esta terça-feira a reunião dos líderes do G20. A cidade de Matera, no sul da Itália, recebe os ministros dos negócios estrangeiros dos 20 países mais poderosos do mundo para discutirem a crise pandémica. É o primeiro encontro presencial desde o início desta nova realidade, mas nem todos os representantes estarão presentes fisicamente. No dia dos últimos preparativos, dezenas de manifestantes saíram à rua com bandeiras do Partido Comunista Italiano para deixar claro que estão contra o evento político. Digo o que todos pensam, G20, G7, tudo isso não tem nada a ver com os cidadãos. São jogos de poder e jogos políticos, entre multinacionais e políticos, eles nunca alcançam nada de positivo. O protesto pacífico cumpriu as regras de higiene contra a Covid-19.